O Vasco perde mais uma e tá tudo normal. Conheça a mais nova plataforma de jogos online. Na Lucruin você tem um monte de vantagens com vários tipos de bônus jogando os melhores jogos da internet. Tem bônus de 60% no primeiro depósito, bônus diário de 10% para o primeiro depósito do dia, convidando amigos, entre outros. São milhares de jogos, incluindo jogos de tabuleiro, blockchain, pescaria e também jogos ao vivo. Tenha a tão sonhada renda extra se divertindo com os jogos da Lucruin. Clique no link e garanta na hora 60% de bônus no primeiro depósito. Na Lucruin você se diverte lucrando. Link na descrição. Mostra aí como é que fica os vascaínos depois que perde mais uma no Brasileirão. Ai meu Deus, já tô vendo o fantasma da série B. Vamos todos sofrer de coração. A Cruz de Malta na zona da confusão. Tu tens o nome que envergonha o português. Vasco da Gama, tua fama é série B. Eita como o vascaíno sofre. O bode acordou logo cedo. E a pé ainda não foi maior porque o pé dos cabas tava meio descalibrado. E esse gol perdido de Caleb. O homem recebeu a faca, o queijo e o café com leite e fez isso. Mas o vasquinho tava vivo e pegou um contra-ataque ligeiro. Alex Teixeira manda essa patada, mas o goleirão como bode... João Ricardo é o nome da fera. Galhardo mete o chifre na bola e quase abre o placar. O Léo Jardim pegou no susto. Ele não tem sossego, Chico. E o vasquinho não fez mais nada, João. Fez mais raiva que qualquer outra coisa. Mas mandou essa que pegou na orelha da trave. Segundo o tempo começa e o aperreio só aumenta pra cima do vasquinho. O time tava mais parado que olho de boneca. E já dizia o velho ancião de sunga amarela pegando bronze na praia. Pé da mola em água fura, tanto bate até que peia. E Galhardo dando a muleira na bola e faz uma zero. Aí o resto a gente já sabe, João. Desespero pro vasquinho. E o time quando tá desesperado fica mais desorientado que anão no meio de um milharal. E Romero fecha o caixão. É, e o clima por lá tá brabo que só a gota serena dos cachorros doidos. Hã? Hã? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a cipuada de 4x2 do São Paulo em cima do Vasco. Ficou pau demais. Clique aí.